Nos Estados Unidos, o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus se aproxima de 70 mil. O país com mais infectados no mundo inteiro tem até agora mais 185 mil pacientes recuperados. O presidente americano, Donald Trump, admitiu que a Covid-19 pode matar até 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Dia após dia, familiares e amigos choram a morte de pessoas como Paul. O paramédico americano perdeu a vida por complicações da Covid-19. Ele deu a vida por nós, disse o colega de trabalho do socorrista. Nós vamos perder entre 75 mil e 100 mil pessoas, admitiu Donald Trump em entrevista a um canal de televisão americano. O presidente concluiu dizendo que isso deveria ter parado na China. Donald Trump ainda disse que toda a ação da Casa Branca em relação à Covid-19 foi correta e que se nada tivesse sido feito, pelo menos 5 milhões de americanos teriam morrido por conta da doença. Em relação à grande presença de pessoas nas ruas em diferentes cidades dos Estados Unidos por conta do clima mais quente, o presidente defendeu que é possível sim sair de casa. A contaminação vai continuar, mas evitamos muitas infecções, disse Trump, chamando seu plano de ação de um sucesso. Os dias mais quentes fizeram os americanos lotar as praias da Carolina do Sul. Situação parecida no Texas e em Nova York e Nova Jersey. Em Manhattan, no Central Park, ficou assim. As pessoas se reuniram em grupos que não respeitaram a distância mínima de quase dois metros. Nas últimas 24 horas, Nova York registrou mais 226 mortes pela Covid-19. O número representa uma queda em relação às últimas semanas, mas o governador Andrew Cuomo pediu que a população continue em alerta. Até agora, a região epicentro da crise no país contabiliza quase 25 mil mortes. Já o Havaí, estado mais isolado do território americano, tem outras estatísticas. Por lá, são 620 casos confirmados e 16 mortes. Apesar dos números considerados baixos, se comparados com o restante dos Estados Unidos, o arquipélago está completamente fechado. Se a pessoa que retorna é um residente, perguntamos imediatamente onde ele vai ficar isolado, se em casa ou em outro local, explica o governador do Havaí. No caso de visitantes, exigimos um telefone para confirmarmos com o hotel se eles realmente ficarão ali isolados, explica o líder do estado, que vai na contramão do restante do país, considerado o mais contaminado do mundo.